Música Lera-nantimor, lá aceita o pedido Maria Alcâterinian, nebe-russo atufo apoio do candidato do Partido Fretilin e a eleição segunda volta. Lhe-russo conferência da imprensa Nebe-ralau e a praia dos coqueiros Dili Tersanen, lera-nantimor declara neha soru maluona o Sekretário Jural Partido Fretilin Maria Alcâterin o kandidato presidente republika Francisco Guterres Luolo e a semanakotuk. Ia soru mutune Maria Alcâterin o Francisco Guterres Luolo, o Sutenenti Jenderal Reformadu, lera-nantimor, atuhamutuk o Fretilin, o dihamrik e a palku atuhalo kampanye eleitoral ba'elisang segunda volta. Maibè lera-nantimor lasimu pedido ne, o razang durante neha kampanye eleitoral e a primera volta, la iha grupu ka partidu idamak fo'apoiu baniha. Sabre liu ba, hau a soru duni, secretário-geral, la o secretário-geral dit, hau a soru mos, hau niha ali, hau niha mau luolo. Nia mai, fo'ateneba hau, atu ba, hamerik iha, palko o sirrentolo. Hau dihangatang até agora, hau sidaupu diside. Hau sidaupu diside, primeiro hau kole, hau kole tamba, semanarua niha lara, hau lau mesha. E maile apoia hau, hau la mesa e a nivel nacional, tamina hau kole. E segundo, hau aneo inka taka hau niha apoiantes laos, maius partidus idamak, maius partidus barbaran. Nema hau vamos, fritirin senai sanulo maa apoiemos, hau loridin senai sanulo, nema hau va, hau niha sanulo maa. Nema hau aneo inka taka hau si dao toma decisão, hau ane soñar odiano. Leremos a soru maluona, o líder Caira la senana Guzmão, no xerram zorta, maibé la kolea conaba eleição segunda volta. Hau aneo inka taka hau niha man bota sanana, sem dúvida, hau aneo inka hau diangata, hau ba, hau a soru di hau niha man sanana, maibé hau niha man sanana, maibé hau niha man sanana, nunca umida hau, hau ata ba, apoi senerte hau niha man kunyese momos hau, di hau mos kunyese hau niha man sanana. Nia ateta para diangkatak, general, leere bahanu indi dia, hanu indi dia, nenu dar mau, consellu hau niha man mongidane. Kandidato presidente repubblica, honumer sorteu walunemos, kongratula niha militante no simpatizante Siranebe, Forona Votos Bania e Realizan Presidencial Primera Volta. Leeremos agradecer ba equipa Sira, Db Forona Apoio Bania durante campanha eleitoral haleu teritorio nasional. Agustin Undacosta, Benguinda Simenes, EGMN.